Música Bom dia galera, beleza então? Vamos que vamos aí, passando aqui na PRF de Cristinábulos É galera, cidade de Cristinábulo aqui Quero mandar um forte abraço para todos habitantes aqui Nesta bonita cidade que a BR-101 passa por dentro dela Forte abraço para os moradores daqui Essa galera aí Que são gente boa, da melhor qualidade Sergipana, da rocha E da laranja, né? Esta aqui é a terra da laranja também Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí 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 um dia para o outro, sai montado, vai ser doido. Valeu gente, bom trabalho, daqui a pouco eu tô aí, com fé em Deus. Tchau, tchau. 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 É galera, tamo bastando tudo aí. Tchau. 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 de tijolo-broco, né? Olha que nem Umba Uba, essa cidade maravilhosa do Sergipe, do centro-sul do Sergipe. A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Valeu, galera. Forte abraço.